Consideramos M o espaço das sequências, podem ser unilaterais ou bilaterais. A aplicação, acho que vou chamar de sigma, aplicação deslocamento e aí dada uma matriz estocástica, P e um vetor de probabilidade. Eu vou, a partir dos comentários que a gente fez na última aula, vou fazer uma convenção, uma vez por todas, é que a gente considera sempre PI maior que zero. As entradas da matriz são maiores ou iguais que zero, a priori o vetor também poderíamos deixar com entradas maiores ou iguais que zero, mas eu observei que quando nós temos uma entrada zero, isso pode ser removido removendo o símbolo correspondente do X. Não há perda de generalidade nisso aí. Nós definimos a medida de Markov associada a esses elementos pela regra que a medida de um cilindro é P de AM, P de AM, AM mais 1, P de AN menos 1, AN. Com aquela interpretação heurística. E os dois teoremas, eu vou juntar num só, é o sistema sigma-mi é ergódico, sem somente se a matriz P é irredutível. Isso significa que para todo I e todo J, existe N, tal que P, I, J, N é positivo. E esse sistema é misturador. C e somente C, P é a periódica. O que significa que existe N, tal que para todo I e J, P, I, J, N é positivo. Isso aqui representa o coeficiente na posição I e J do iterado enésimo da matriz P. Ok, eu vou provar a parte B do teorema, as provas são relativamente parecidas. Eu vou provar a parte B, que é um pouco mais limpa. E as duas demonstrações estão no texto. Ok. Então, demonstração da parte B. Tem um exercício aí, é o exercício 7.2.6, que eu chamo a atenção de vocês. Por que ele explica, por que é que a periódica se chama periódica? A ideia, assim, em termos muito grosseiros, é que se você tem uma matriz irredutível, ela... A menos de você tomar um iterado, é um pouco mais sofisticado do que isso, mas a menos de você tomar um iterado dela, ela se torna a periódica. Quer dizer, os Ns, os Ns que aparecem aqui, dependem do I e do J, mas dependem de uma maneira periódica. A cada cinco se repete de novo. Então, você troca tudo pelo quinto iterado e você tem algo parecido com isso aqui. O exercício dá o enunciado preciso. Então, sempre que você tem uma matriz irredutível, existe uma coisa chamada o período dela, o tal tempo ao fim do qual as coisas se repetem. E o caso a periódica é quando esse período é 1. quando se repete imediatamente. Bom, certamente está mais preciso no enunciado do exercício. Então, demonstração do item B, vamos provar o seguinte lema. A matriz P é a periódica. C é somente C. Quando você toma o limite de P, I, J, N. Quando L vai para o infinito, isso aqui é igual a P. Perdão, P, J. Para todo I e todo J. Quer dizer, numa matriz, se vocês pensarem que isso aqui representa a probabilidade de passar do estado I para o estado J em L iterados, esse lema está dizendo que à medida que o L vai para o infinito, vai crescendo, essa probabilidade fica cada vez menos dependente do I. O sistema vai esquecendo, e essa convergência de fato é exponencial, o sistema vai esquecendo o estado onde começou. Temos probabilidade para transitar para outro estado qualquer. Bom, um lado do lema é trivial. Esse lado é trivial porque é se o limite de P, I, J, L é P, J, P, J, P, J, por hipótese, é positivo. Essa hipótese aqui. Então, isso implica que existe um L, um N, tal que P, I, J, L é maior que zero para todo L, maior ou igual que N. E, portanto, a matriz é periódica. A implicação que nos interessa é essa aqui. A ideia também não é complicada. Se você tem que a matriz é periódica, então algum iterado dela é uma matriz positiva, aí você pode aplicar o teorema de Perron-Frobênios, que diz que uma matriz positiva tem um único alto vetor. E nós já sabemos, faz parte da definição de matriz estocástica, nós já sabemos que P é pelo vetor 1 é igual a 1. Isso é parte da definição de matriz estocástica. E também sabemos que aqui eu devia ter escrito alto vetor, é que eu omiti a anotação, mas esse P está relacionado com a matriz pela seguinte relação, P, P igual a P. ou equivalentemente P transposta P igual a P. Então, essa P transposta por aperiodicidade a menos de substituir a P por um iterado, a P transposta será uma matriz positiva e, portanto, o Pzinho, que é um alto vetor positivo, é único. Essencialmente é isso que vai ser constituído a demonstração. Quando ele é um alto vetor e é um alto vetor que corresponde ao maior alto valor. Então, quando você começa a iterar, todo mundo converge na direção do alto vetor. Então, a gente vai tomar A, a matriz transposta, e vamos aplicar o termo de Perron-Frobenius. Perron-Frobenius diz que existe um único diz que P diz que existe um único alto vetor alto vetor positivo e ele está associado a lambda, ao alto valor lambda igual ao raio espectral da matriz A, que é positivo. E, como nós já temos aquele fato lá, é claro que esse alto vetor é o P. Certo? Então, o alto valor associado ao alto, ao alto valor, um alto vetor associado ao alto valor 1, o lambda é igual a 1. Perron-Frobenius diz que se você tem uma matriz que alguma potência é positiva, então ela admite um único alto vetor positivo associado a um alto valor positivo. Então, o que a gente faz? A gente escreve o RD como a direção do alto vetor preferencial mais um hiperplano H é um hiperplano invariante, que é a soma dos alto espaços associados aos demais alto valores. Essa decomposição. E agora, que hiperplano aqui é esse? que é igual à soma dos demais alto espaços. acontece que nós sabemos quem é esse esse hiperplano. Minha afirmação é a seguinte, H é o conjunto dos vetores H1 HD tais que a soma dos H é igual a zero. Como é que eu vou verificar essa afirmação? Primeiramente, observem que H é transversal ou P é transversal H. H P é formado por vetores positivos não está contido aqui. Logo, é transversal esse H. Além disso, H é invariante por H é invariante pela matriz A. se eu provo isso aí, então o H é necessariamente a soma dos demais altos passos. Por que H é invariante por A? Suponha que você tem isso é outra maneira de dizer isso aqui. Outra maneira de traduzir isso aqui. suponha que você tem H então primeiro H é o ortogonal do vetor 1, 1, 1 para o produto interno usual. A direção de 1, 1, 1 é invariante por P. Logo, o seu ortogonal é invariante por P transposto. todo mundo cumpre esse argumento ou vocês querem que eu faça a conta? Vou fazer a conta aqui, tenho certeza aqui. Mas, eu quero alertar que o que eu vou fazer é abstrato. se você tem um subespaço que é invariante por um operador, o ortogonal dele é invariante pelo adjunto. Por que? Suponha que H está em H. então, H, aliás, é C, somente C, multiplicado por 1, 1, 1, é igual a zero. Portanto, H multiplicado por P aplicado em 1, 1, 1, é igual a zero. porque essa direção aqui é invariante. Então, aliás, é C, somente C. Então, P transposta aplicada em H, produto 1, 1, 1, é igual a zero. Você passa a transposta para lá. Mas, isso quer dizer que P transposto aplicado em H está em H. Porque esse espaço é o ortogonal do outro. Está bom? Argumento totalmente abstrato. No fundo, é isso que significa transposição. Então, nós temos, nós entendemos perfeitamente qual é o começo de decomposição espectral para a matriz P estrela. Ela e essa figura que eu vou desenhar aqui é importante. Ela explica bastante o que está acontecendo. Você tem o seu espaço RD, tem a matriz A agindo aqui, você tem um vetor P positivo que é invariante pela matriz A e tem aqui o hiperplano H deixa eu fazer uma figura até um pouco mais sofisticada. Você tem aqui o vetor 1 tem o ortogonal dele isso aqui é ortogonal você tem o vetor P que é transversal ao subespaço mas evidentemente não precisa ser ortogonal e essa decomposição aqui em H essa parte em verde da figura é um começo de decomposição espectral da matriz A. O que a gente está fazendo é destilar o maior alto valor e os outros estão dentro desse hiperplano. Agora a partir daqui é fácil entender porque é que o lema é verdadeiro. Primeiro por palavras considerem um vetor qualquer V um vetor qualquer aqui que eu vou desenhar V se nós aplicarmos sucessivamente a matriz A a esse vetor o que vai acontecer com ele? Com os iterados sucessivos desse vetor Lâmpada que é igual a 1 o Lâmpada é igual a 1 porque é por causa disso é 1 está aqui as outras componentes vão diminuir necessariamente porque o Perron-Flobenius também diz que o resto do espectro os demais alto valores são estritamente menores que o Lâmpada tá então você pega o vetor aqui decompõe a componente na direção P e a componente na direção H por interação essa fica estática e essa vai para 0 a partir daqui a prova é completamente geométrica você pega eu até vou escolher um vetor em particular vou escolher V igual a 0, 0, 0 0, 1 0, 0 isso aqui é numa certa posição J e o que que eu tenho que AN V é converge a componente aqui converge para 0 aquela é constante então converge para a componente do V na direção do P converge para V P vezes P que é a projeção é perdão não é isso que eu quero perdão perdão converge para a projeção de V na direção de P bom o que que é AN de V compete para isso aqui eu tenho que tomar cuidado porque não é uma projeção ortogonal é a projeção relativamente aliás a figura está ruim é a projeção relativamente a essa decomposição aqui o que que é AN de V AN lembrando é a projeção é é a projeção é a adjunta disso aqui a transposta dessa matriz aqui tá portanto isso aqui é P J I N eu troquei o I com o J para sinalizar que eu tenho a transposta aplicada no vetor 0 1 0 e isso aqui dá estamos na posição I isso aqui dá o vetor P L P 1 I L P D I L esse vetor converge para a projeção do V na direção do P que projeção é essa? que projeção é essa? tem que calcular eu conheço o H conheço o P portanto não deve ser difícil de calcular é eu tenho que escrever o V como alfa vezes P1 Pd mais um H onde o H está no nosso hiperplano V é 0 1 0 certo? muito bem tem que resolver essa relação tem uma coisa fácil de fazer para resolver está claro? eu tenho esse fato geométrico eu venho da estrutura espectral do operador então por um lado o lado esquerdo é essa sequência aqui vamos ao lado direito o lado direito será esse alfa vezes P1 Pd que eu vou encontrar aqui no fundo no fundo eu só preciso encontrar o alfa está certo? então como é que eu vou encontrar o alfa sem fazer muita conta? eu vou observar o seguinte a soma de todas as coordenadas do vetor desse lado é 1 e quanto que é a soma das coordenadas do vetor daquele lado? é mas o vetor P foi normalizado por isso que ele chama vetor de probabilidade a soma das coordenadas dele é 1 a soma das coordenadas do H é 0 então daquele lado só tem o alfa está certo? então o que eu provei foi que isso aqui converge quando ele vai para o infinito para o vetor P1 Pd qualquer que seja o I de acordo? em outras palavras P1 P1 L converge para P1 P2 I L converge para P2 P D I L converge para P D P1 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 Não é o que a gente queria, né? Eu fiz alguma troca errada de índice. Você diz no enunciado? No enunciado eu quero... Está tudo certo? Não, mas eu quero PIJ converge para PJ. O índice tem que ser o mesmo aqui. É, talvez eu não saiba mais... Não tenha multiplicado direito. Deixa eu ver se eu multipliquei direito aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, porque eu multipliquei errado, né? A matriz transposta é essa aqui. Tá? A gente quer a potência L, então tem que colocar um L aqui. Está certo? E a única coisa que nos importa aqui é a coluna I. A coluna I está PI1 até PID. Certo? Então aqui é PI1 até PID. E então é exatamente o que a gente quer. I1, I2, ID. Que é importante, inclusive, por causa da interpretação heurística que a gente deu a essa fórmula, que é a convergência é para o PJ, não para o PI1. Essa figura é importante. Ela tem tudo a ver com o porquê que o operador de Perron-Flobenius, o teorema de Perron-Flobenius é útil para a gente. E tem que ver também com... No fundo, nessa figura está escondida a razão pela qual esses sistemas são misturadores. Porque ser misturador é você ir esquecendo gradualmente o ponto onde você começou. E nós temos exatamente esse enunciado aqui. E qual é a origem do enunciado? Por que é que funciona? Porque você tem essa decomposição espectral, tem esse hiperplano, mas a componente dos seus vetores na direção do hiperplano é irrelevante, vai se tornando irrelevante ao longo do tempo. É esse tipo de mecanismo que faz, que cria, na situação mais transparente, que cria a propriedade de mistura. A correlação, o decaimento de correlações. Então, com isso aqui a gente terminou a demonstração desse lema. E agora podemos passar, então, a demonstração do teorema. Então, suponha inicialmente que o P é... Suponha que o sistema é misturador. Demonstração do teorema, parte B. Suponha que sigma-mi é misturador. Então, como nós sabemos, isso significa que sigma, que mi de sigma menos A é a interseção B, converge para mi de A, mi de B, para quaisquer conjuntos, qualquer par de conjuntos mensuráveis A e B. Então, eu vou tomar A, um cilindro, e B, outro cilindro. Então, o que que é... Talvez vou trocar as letras aqui, porque eu suspeito que é... Suspeito que vai ser mais útil ao contrário. O que que é sigma menos N de A, interseção B? O cilindro começa na posição 0. Na posição 0, você impõe a restrição I. E você vai impor a restrição J na posição enésima. Então, aqui você tem várias posições em branco, sem nenhuma restrição, e depois J ali. Isso aqui é a posição 0, isso aqui é a posição enésima. Certo? E, portanto, mi de sigma menos N de A, interseção B. Tem uma continha que você tem que fazer aqui, mas eu vou deixar vocês pensarem nessa conta. Se eu fosse logo na primeira, por exemplo, mi de 0, I, J, por definição é P, I, P, I, J. Porque é... Bom, por definição. De acordo? Vamos supor, isso é para o caso N igual a 1. Para N igual a 2, nós teríamos isso assim. Como é que a gente pode calcular isso? Somando. Então, é a soma de todos os P, I, P, I, K, P, K, J, somado sobre todos os K. De acordo? Acontece que vocês são, vamos já, os balinearam, bateu o olho aqui, e vocês perceberam que isso é, somado sobre K, é P, I, J, 2. Coeficiente I, J, do segundo literário. E essa forma é muito, heuristicamente, muito respeitável. É a probabilidade de vocês terem I, e de transitarem de I para J em dois iterados. Então, está saudável. Então, já não é mais exercício, agora já todo mundo viu como é que faz. Isso aqui é P, I, P, I, J em N iterados. Então, isso aqui também consagra P, I, J, a interpretação heurística de P, I, J em N, como probabilidade de transitar de I para J em N iterados. Sem dizer nada sobre o que aconteceu no meio. Assim sendo, o que essa fórmula diz, é que P, I, P, I, J, N converge para P, I, P, J quando o N vai para o infinito. De acordo? É o caso particular em que eu tomo dois cilindros, para todo I e para todo J, porque os cilindros são arbitrários. Agora, o P, I é positivo por hipótese. Então, isso implica que P, I, J, N converge para P, J e pelo lema, isso implica que P é a periódica. pelo lado fácil do lema. Certo? Então, nós provamos que se sigma-me é misturadora, então, a P é a periódica. bom, de certa forma, isso aqui é C e somente C. Isso é C e somente C. Quase que nós provamos a volta. A única coisa que falta provar na volta é esse passo aqui. esse passo vale se eu me restringir para a cilindros. A esses cilindros. Também mostramos que P, a periódica, implica é mi de sigma menos N de A inter B converge para mi de A e mi de B quando A é zero J e B é zero I. Certo? O que falta fazer é argumentar por que você pode substituir esses cilindros por que cilindros quaisquer. Porque nós também sabemos que se provarmos a propriedade de convergência para elementos que geram a sigma-osba isso é suficiente. Então, é essencialmente a mesma conta, mas preciso fazer. Então, mais geralmente se eu tomar A e B então, mi de sigma menos N de A sigma menos K de A inter B é mi de M para todo K suficientemente grande. Alguém consegue sem fazer conta dizer para o que quer dizer suficientemente grande aí? E aí a gente tem que pegar esse BN que está na posição N e empurrá-lo para a posição N mais K é isso que a gente está fazendo e essa posição N mais K tem que estar além da posição P. é isso que significa suficientemente grande. Bom, aí mi desse conjunto O que é igual? O que é igual? O que é igual a mi disso aqui? P de A M de A P menos 1 A P N mais K menos P de A P B N é isso e depois P de BN BN mais 1 até P de B Q menos 1 BQ certo? São essas transições começando P a M aí faz as transições que tem que fazer aqui faz a transição de uma vez só em o número de passos adequado que é esse aí esse sujeito aqui esse sujeito está na posição está na posição N mais K esse está na posição P então o número de passos é N mais K menos P etc. Isso aqui pode ser simplificado eu posso escrever isso como mi de A que é o que está aqui não é? depois eu posso escrever esse termo mais exótico aqui está certo? e depois aqui o restante o restante é mi de B né? está faltando alguma coisa para ser mi de B não coloquemos e tiremos está faltando 1 está faltando P de BN e mi de B está certo? está faltando aquele P ali então eu divido e coloco lá está certo? e a razão de eu estar fazendo isso é que o meu objetivo é mostrar que se a matriz é periódica esse número converge para mi de A e mi de B o mi de A eu já fiz aparecer o mi de B já fiz aparecer agora supondo que a P seja periódica eu tenho o seguinte eu tenho que eu sei o limite disso aqui quando o K vai para o infinito eu sei que converge para o P do BN essa aqui converge para P do BN multiplicado olha que maravilha por 1 sobre o P do BN quando o K vai para o infinito a variável que eu estou rodando aqui está certo? portanto converge para mi de A mi de B se parar para pensar o que a gente está fazendo é tudo muito moral a matriz está esquecendo onde ela começou portanto a correlação entre ter começado no B e ir para A no A N iterados depois está convergindo para a influência de um evento sobre o outro está sumindo que é o que misturador significa certo? então a demonstração do item A do teorema é um pouquinho menos transparente mas é parecida não é mais difícil mesmo tipo de contas então eu vou pular para não se tornar repetitivo eu quero fazer antes de encerrarmos a questão dos sistemas misturadores quero fazer dois ou três comentários sobre a propriedade de mistura então essencialmente o que eu vou dizer em seguida é que para saber se um sistema é misturador ou não vocês não precisam conhecer o sistema basta conhecer o respectivo operador de Kupman lembrando o operador de Kupman é a aplicação que vai de LP de Mi em LP de M Mi que a cada FI associa FI composta com F isso é uma isometria quando a F é invertível o UDF também é invertível é um operador unitário e nós chamamos propriedade espectral de um sistema qualquer propriedade que só depende do operador de Kupman significa em particular que se vocês tiverem dois sistemas diferentes mas que por um acaso tenham o mesmo operador de Kupman ou seja operador de Kupman conjugados então se um tem a propriedade o outro também tem mas na frente nós vamos ver que existem propriedades que não são espectrais mas ser misturador é uma propriedade espectral e isso é uma consequência da seguinte proposição são equivalentes as seguintes propriedades FMI é misturador lembrando o que isso isso quer dizer quer dizer que as correlações convergem para zero para toda FI e PSI mensuráveis limitadas correlações convergem para zero para toda FI em LP em LP toda a PSI em LQ onde P e Q estão relacionados pela condição de dualidade ou ainda essa propriedade vale para subconjuntos subconjuntos densos de LP e LQ aqui no texto está escrito de maneira mais formal é mais precisa o que quer dizer é que basta que exista um subconjunto denso do LP e um subconjunto denso do LQ tal que esse fato vale sempre que o FI e o PSI estão nesses subconjuntos densos ah desculpem aqui eu me antecipei isso não é o modo como eu defini misturador então deixe eu misturador a definição foi mi de sigma menos n de A inter B converge para mi de A mi de B vou já já explicar para A e B mensuráveis quais que é e vale a pena lembrar que a função a sequência de correlações C N FI Psi foi definida como integral de FI composta FN Psi DMI menos integral de FI DMI integral de Psi DMI então isso é em outras palavras U F N FI Psi DMI FI DMI Psi DMI observem que a F sumiu a F foi substituída pelo ela não sumiu ela está aqui mas a partir desse momento eu não preciso mais conhecer a F basta conhecer o operador de Kupman a F só intervém via operador de Kupman isso aqui ainda pode ser escrito talvez de maneira um pouco mais sugestiva em linguagem de álgebra linear isso não é mais do que o produto interno de UF N FI produto interno Psi e aqui eu não sei porquê mas os autores gostam de escrever esse lado aqui também como produtos internos para ficar mais álgebra linear isso aqui é o produto interno de FI pela função 1 e aqui o produto interno de Psi pela função 1 vários livros usam essa o Manier o Peter Walters a maioria dos livros escreve desse jeito para enfatizar que nós estamos num ambiente de álgebra linear então esse item B ou item C mostram que a propriedade de ser misturador é uma propriedade que você caracteriza em termos do operador de Kupman é sempre bom pensar no caso em que P e Q são iguais a 2 tá aí inclusive faz mais sentido falar em produto interno é mais razoável falar em produto interno e pensa em que P e com o Q é um A2 tá e então esse item B mostra como consequência que a propriedade de ser misturador é uma propriedade que só depende do do operador de Kupman ok vamos lá então por que que isso é verdade por que que a proposição é verdade A é uma consequência de B imediata por que vamos lá ver você toma FI igual a função característica de A Psi função característica de B então CN de FI Psi não é mais do que essa integral aqui é mi de A a última integral é mi de B e isso aqui é mi de A sigma menos N F menos N de A interseção B quando você multiplica função característica do B pelo enésimo iterado da função característica do A você obtém a função característica de B intersectado com a enésima para a imagem do A portanto essa expressão que aparece aqui na definição do misturador é de fato uma correlação uma sequência de correlações C implica B então suponha que você tem um conjunto D denso em LP e E denso em LQ tal que se FI está em D e Psi está em E então a função a sequência de correlações de FI e Psi converge para 0 essa é a hipótese então suponha que existem subconjuntos densos tais que vale isso eu quero provar que o mesmo é verdadeiro para qualquer Psi e qualquer FI dado dados FI 0 em LP e Psi 0 em LQ é meio óbvio o que você vai tentar fazer vai tentar usar densidade e dado Epsilon maior que 0 você pode encontrar FI em D e Psi em E tal que a norma FI menos FI 0 P é menor que Epsilon e a norma Psi menos Psi 0 Q é menor que Epsilon e agora você vai torcer para que você vai torcer para que você vai querer comparar FI 0 composta U FN FI 0 Psi 0 D Mi menos FI 0 D Mi Psi 0 D Mi você vai querer comparar isso aqui essa correlação dessas duas funções com a mesma coisa para as outras duas então isso aqui é uma uma estimativa superior para a diferença das duas correlações você quer mostrar que isso aqui é pequeno para todo N e aí usando o fato do que essa vai para 0 concluir que aquela também vai para 0 então vamos comparar a diferença das duas bom isso é daquelas contas cumpridas é U FN FI 0 menos FI Psi 0 mais U FN FI 0 Psi FI Psi menos Psi 0 FI FI 0 menos FI Psi 0 mais FI é Psi menos Psi 0 Apenas somar e subtrair bom e agora vamos estimar essa soma pela soma das quatro parcelas de acordo primeira parcela a desigualdade de Helder diz que se você tem uma função em LP e uma função em LQ a integral aqui é limitada pela norma U F N FI 0 menos FI P vezes a norma FI 0 Q desigualdade de Helder mesma coisa aqui E você pode usar a desigualdade de Helder também colocando uma função 1 você vai concluir que é menor que a norma FI 0 menos FI P vezes a norma 1 a norma Q de 1 não importa é a mesma coisa aqui sucessivas aplicações da desigualdade de Helder até aqui nada de espetacular esse termo é bom porque é menor que E esse termo é bom porque é menor que E esse termo evidentemente está limitado e esse também porque o FI está perto do FI 0 agora esse termo é bom esse aqui por exemplo aqui é que acontece o milagre o UF é uma isometria então isso aqui é menor ou igual que norma de FI 0 menos FI porque o operador de Kuhlman é uma isometria vezes FI 0 Q mais a norma do FI vezes FI menos FI 0 Q e depois eu repete duas vezes e aqui também duas vezes está certo e aqui em cima é verdade aqui é igual bom mas eu vou fazer uma mudança já e já vai virar menor ou igual aqui onde está a norma do FI eu posso colocar a norma do FI 0 mais Y por causa disso aqui então resumindo e toda a jogada é que o que é importante nessa conta isso já aconteceu antes com a gente o que é importante nessa conta é que o N sumiu essa estimativa é uniforme em N esse aqui é menor ou igual que é vejamos 2 Y norma do FI 0 Q mais 2Y norma do FI 0 P mais Y então isso prova que as correlações FI 0 Psi 0 menos FI Psi é menor ou igual que essa expressão 2Y FI 0 P mais Psi 0 Q mais Y para todo N essa aqui converge para 0 quando N vai para o infinito portanto você pode concluir que o lima e inf da correlação do FI 0 Psi 0 é maior ou igual que menos Y menor ou igual que o lima sub menor ou igual que Y e como Y é qualquer você conclui que o limite é 0 finalmente para terminar a prova da proposição falta mostrar que A implica B que A implica C bom isso aqui eu vou rápido é um argumento que a gente já fez várias vezes A implica é equivalente A CN Q de A Q de B igual a 0 convergir para 0 para todo A e todo B mensuráveis então A é a versão de C para funções características e aí por linearidade CN FI FI converge para 0 para quaisquer funções simples e as funções simples constituem um subconjunto denso tanto do LP quanto do LQ a correlação do jeito que eu defini não é linear porque eu coloquei um valor absoluto por vezes a correlação é definida sem valor absoluto se eu tirar o valor absoluto ela é linear e o valor absoluto não afeta em nada a convergência para 0 ou não por isso que eu falo em linearidade então tem um corolário desse dessa proposição que vale a pena mencionar explicitamente que diz o seguinte C FI é misturador e Ni é probabilidade absolutamente contínua com em relação a Mi percebem que eu não disse invariantes não estou pensando que Ni é invariante então os iterados da Ni convergem e lá para trás eu observei que isso aqui não é muito frequente por exemplo quando nós provamos o teorema de existência de medidas invariantes eu fiz uma primeira tentativa para construir uma medida invariante da seguinte forma pegue uma medida qualquer e tere suponha que por sorte ela converge essa sequência converge então o limite é automaticamente uma medida invariante porque se você sabe que F estrela é J Ni converge para alguma Mi aplicando F estrela dos dois lados supondo que F é contínuo o operador F estrela é contínuo também portanto vai continuar valendo só que aqui você vai obter uma subsequência e isso aqui é uma subsequência daquilo lá converge para Mi então quando você sabe que a sequência dos iterados de uma certa Ni converge para algum lugar automaticamente esse lugar é uma medida invariante sob hipóteses razoáveis mas é raro isso acontecer em vez disso o que a gente fez para provar o teorema de existência de medidas invariantes foi tomar pontos de acumulação cesaro não foi nem limite cesaro foi pontos de acumulação cesaro pontos de acumulação existem por compacidade é muito mais barato bom acontece que nesse caso converge e converge para mim esse é o corolar qualquer medida que vocês coloquem por baixo de uma medida misturadora se vocês deixarem o sistema atuar nela o sistema empurra na direção da medida misturadora então como é que é a demonstração disso aí você chama phi a derivada da Ladon-Nicodin de de uma medida pela outra é a psi que tem que chamar assim eu não sei se eu estou com a anotação muito coerente com o que está no livro os papéis das duas não, está certo é a psi que eu quero que seja derivada da Ladon-Nicodin e vou tomar para phi a função característica de um conjunto B observem que essa função aqui por Ladon-Nicodin é a função integrável por outro lado essa função aqui é limitada portanto está em L infinito então a hipótese de que a equimia misturadora implica que a correlação sequência de correlações das duas que é o valor absoluto de dni dmi composta fn aqui aqui de B menos não implica aqui essa sequência converge para zero então a gente só tem que entender o que significa essa sequência e não é difícil aqui as integrais são em relação a medida invariante mas aí você usa a definição derivada da Ladon-Nicodin e o que você tem aqui é aqui de B composta fn dni usando aquela famosa regra de que dmi cancela com dmin que significa derivada da Ladon-Nicodin aqui você tem a medida de B e aqui você tem dni certo? muito bem em outras palavras é mi de f menos n de B ni menos mi de B converge para zero de acordo? isso aqui é a função característica do f menos n de B então a única coisa que eu não expliquei é que convergência que eu estou falando aqui é convergência fraca mas é mais do que isso é convergência pontual ou seja ni de f menos n de B converge para mi de B para todo B mensurável convergência pontual é mais forte do que a convergência fraca fraca estrela uma das poucas ocasiões em que a gente encontra convergência pontual de fato ok nós vamos parar por aqui hoje tem só um comentário que eu pensava fazer se tivesse tempo mas acabei não tendo que é o seguinte existe uma noção intermediária entre ergodicidade e mistura que é uma propriedade interessante ela tem um grave defeito tem um nome que não é atraente as palavras são importantes e tem certas palavras que se você coloca numa definição desincentivam fraco não quase todas essas palavras desincentivam é o caso aqui a mistura fraca isso aqui é mais fraco do que a mistura e é mais forte do que a ergodicidade a propriedade de mistura fraca tem uma definição técnica que é que é mi sigma de f menos n de a inter b menos mi de a mi de b soma o j de 0 tn menos 1 1 sobre n converge para 0 bom, se eu escrevesse assim exatamente assim eu poderia passar esse mi de a mi de b para o outro lado e então eu estaria definindo ergodicidade se eu tirar o cesaro daqui eu estou definindo mistura a mistura fraca é assim convergência cesaro com a cara de ergodicidade mas não da diferença do valor absoluto da diferença dito assim já chamamos a propriedade mistura fraca ainda tem uma definição técnica como essa não é muito fácil de motivar mas existe uma proposição que está no texto eu não sei se é nesse capítulo ou se é no capítulo seguinte que diz que f mi é fracamente misturadora se e somente se o operador de Kupman não tem autovalores além do diferente de 1 porque 1 é melhor não tem autovetores além daqueles autovetores que o operador de Kupman sempre tem que são as constantes não tem autovetores não constantes essa proposição faz com que a propriedade de mistura fraca seja muito mais natural você quer entender as propriedades do sistema em termos das propriedades do seu operador de Kupman é um operador linear propriedade significa propriedade do espectro significa autovalores autovetores propriedades como operador e a primeira coisa que você quer olhar são os autovetores é super natural você perguntar quais que autovetores existem e desse ângulo a propriedade de mistura fraca é é muito mais natural do que essa definição é que são equivalentes aprovados no texto essa proposição está aprovada tá bom eu só queria comentar isso para não passar completamente desapercebido porque essa é uma propriedade interessante e útil em várias situações provavelmente na próxima aula nós vamos passar para para o capítulo seguinte a próxima aula será na sexta-feira essa quinta não tem aula e passaremos para o capítulo seguinte capítulo 8 onde nós vamos eu não vou falar muito sobre o capítulo 8 mas o tema geral é o que significa dois sistemas como esse serem o mesmo sistema o problema do isomorfismo quando é que nós devemos dizer que dois sistemas são para todos os efeitos o mesmo são para todos os efeitos serem o mesmo 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 o mesmo que nós vamos efeitos